Fora da sucata, rapazes. Não é muito resistente, mas acho que consigo usá-lo para planar. Eloi, ainda estamos tentando dar um jeito no caos. Parece que os Tenecfi estão metidos numa guerra civil. É por aí mesmo. Os delegados não esperavam o ataque da Regala. E a delegação Karja inteira foi morta. Nozar, Voades, Fachave. O massacre. O que você vai fazer? Eu preciso ir para o oeste. Com sorte, esse salvoconduto ainda está valendo. Pela minha missão, eu cruzo o território Tenecfi se for preciso. Então você tem uma longa jornada pela frente. Isso aqui é só o limiar do oeste proibido. O território dos Tenecfi fica depois das montanhas, no limite de Sonora. Terra da tribo Utaru. Esse território não é Tenecfi? Isso tudo aqui fora? Não, é terra de ninguém. Era para ser território neutro. Só que, obviamente, essa Regala ignorou isso. Os rebeldes dela vieram do norte, com todas aquelas máquinas que cavalgaram. Devem ter acampado por aquela direção. Os rebeldes montavam presa bravas. E tinha presa bravas no vão. Então você está dizendo que os rebeldes soltaram eles no vão? Como é que seria possível? Eu não sei. Mas vale a pena investigar. Enquanto cuida disso, há vários Karja e Ossaran que saíram para o oeste antes dos portões fecharem para a embaixada. Talvez você possa dar uma olhada neles. Vê se eles estão bem. Eu vou ficar de olho. Tem algum pescoção perto daqui? Um pescoção? Tem aquele, bem ali, perto da fronteira Utaru. Mas por que... É difícil de explicar. Vai me dar uma visão melhor da área. Se você diz, tem mais alguma coisa que eu posso fazer por você? Fashav considera a regala uma rival. Alguém que o chefe deveria ter matado. É, ele deveria mesmo. Ela é claramente uma ameaça. O ataque dela foi coordenado e preciso. Até você conseguir atrapalhar. Aliás. Eles conheciam bem a área. E eles também sabiam que o Fashav seria entregue na embaixada. Se os Tenecfi foram surpreendidos, ela deve ter passado meses juntando um exército em segredo. Eles só podem ter acampado aqui perto. Em algum lugar onde aguardaram até o momento certo de atacar. Acha que os Karja vão retalhar as ações da regala? Assim vocês entrariam em consenso com os Tenecfi. Uma expedição do exército Karja ao Oeste poderia ser considerada como o começo de outra invasão. O rei Sol Avad não vai arriscar. Dito isso, não podemos mais deixar que nos peguem de surpresa com um ataque desses. Eu preciso ir embora. Lhe desejo sorte. Os portões sempre estarão abertos caso queira retornar. E não se preocupe com seus amigos. Logo, eles estarão bem. Eu agradeço. Que o Sol cuide de você, Eloy. Espero que encontre o que procura. E aí E aí Então, isso que é oeste proibido? Uma nova fronteira para explorar. As coordenadas do ápice devem me levar ao Silens e ao Hades. E há quem sabe um backup da Gaia. Não vai ser nada fácil. A peste, as tempestades, os rebeldes da Regala. Mas vou ter que resistir a tudo e a todos. Precisa salvar o mundo. Como a Elizabeth faria. Regala, a mulher que liderava o ataque, tinha muitas máquinas sob o comando dela. Só existe uma pessoa com esse tipo de conhecimento. Silens. Mas o que ele quer? Por que ajudar os rebeldes Tenecf?